olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos chico eb aqui mais um vídeo com as gêmeas do casarão bom dia boa tarde a todos boa noite ninguém sabe a hora que nossa amiga vão ver o vídeo né tudo bem por aqui com vocês e a nossa amiga elane tudo bem elane e ela hoje não tá na rede hoje ela tá de boa né elane tranquila vocês assistiram os vídeos do aniversário de vocês gostaram do vídeo comentário bom né pessoas torcendo por vocês que vocês venham construir a casa de vocês assim que nem eu sempre digo que torço muito né que vocês venham conseguir a casa de vocês que é uma qualidade de vida para essas duas moças dentro de casa né e enfim vamos aceitar um pouco para dar aqui o recado das nossas amigas e amigos a nossa amiga elane pode até ali também para frente né amiga nossa amiga elane o pessoal gostaram muito de você viu elane lá no aniversário viu dizer que as meninas ela é agora no último vídeo que eu falei do recebido eu tava editando os vídeos eu falei no no vídeo que era 1500 tijolos que veio mas não que veio foi 2500 tijolos aí eu fui na edição do vídeo eu fui eu vi lá mas eu vou deixar no próximo vídeo eu vou lá e e falo novamente né mas tá tudo bem por aqui né sim tudo bem graças a deus que maravilha elane você quer falar um bom dia para nossas amigas você quer falar um bom dia para nossas amigas um bom dia a todos né você tem conversado com a nossa amiga dona georgina tem não não a última vez que eu conversei com ela acho que foi semana passada não sei se ela mandou mensagem para mim que tava tentando falar com vocês não tava conseguindo ela tem esse número né ela tem esse número né a nossa amiga georgina da bahia né dizer muito obrigada para nossas amigas e amigas que estão nos assistindo nesse momento muitas pessoas torcendo que as a higiene do casarão venha é construir uma casa para ter uma qualidade de vida que isso é bom demais viu na verdade e você também se sonha com cinco mas você fica assim ansiosa com isso Vico não né porque eu tô dando no tempo de Deus né e você também se sonha com cinco tudo no tempo de Deus né uma hora da sete uma hora da sete exatamente é exatamente você falou tudo no tempo de deus que às vezes isso também ela vai criando uma ansiedade viu você vê o material aqui na porta aí como a gente trabalha com doação é aquele negócio é na hora que a doação vai entrando a gente vai a gente vai construindo a gente vai a gente vai sair aqui na eu quero até falar nesse vídeo porque o bom mesmo com as meninas aqui porque as meninas elas elas pretende sair aqui até da casa né ou não sim se pretende sair da casa né para começar aqui a casa das meninas o bom seria seria é se tivesse é se tivesse como é já conseguiu dinheiro para a gente já deixar tudo inteleitado com o pedreiro olha você vai entregar a casa coberta e fechada nas portas para também não ter que estar ah vocês vão se mudar daqui sem saber a hora que volta você entendeu entendeu é isso é minha preocupação certo de vocês sair daqui mas já tem um dia para vocês voltar porque com certeza tem que derrubar aqui a casa vai ter que derrubar a casa aí o pente teria que fazer uma combinação com o pedreiro o pedreiro entregar a casa coberta e fechada para vocês para vocês poder voltar então vocês poderiam ter que sair da casa só quando tiver mais ou menos mais ou menos mais ou menos uma quantia que deixa a casa coberta e com porte e janela para vocês terem uma data para voltar não é isso Elane? não é porque senão vai ficar meio difícil né saber vai para lá e que dia que volta né aí vai ter que pagar aluguel o aluguel vai sair do bolsa do bolsa família de vocês aí vai sair ficar bem mais difícil é verdade é verdade né e vamos aqui dar o recado eu quero dizer para nossas amigas desde já a nossa amiga que mandaram também doação para para outros personagens se você não viu nos vídeos vai ser no próximo vídeo realmente tem lá a doação atrasado lá com nosso amigo Chico Viúvo e ele ele tem um pobre menina de saúde é uma questão mesmo gripal né então ele e a gente não gravou com ele esses dois dias dizer muitíssimo obrigado para nossas amigas eu quero aqui dar um recado que vem do nosso da nossa amiga é o é o a nossa amiga Aldecilda Frangoso ela é de Paulista Pernambuco ela mandou para casa das nossas amigas gêmeas ela mandou 25 reais aqui está muito obrigado é de Deus é de Deus frangoso é de Deus frangoso é de Deus frangoso paulista Pernambuco muito obrigado muito obrigado ela mandou para diversas pessoas e essa e já foi entregue espero que ela já tenha visto nos vídeos viu a encomenda para as pessoas para as personagens que ela quis ajudar dizer muito obrigado por você estar aqui junto com a gente obrigado 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 e vamos aqui dar um recado que vem da nossa amiga Nani a nossa amiga Nani ela é de Apacarana é Apucarana a nossa amiga Nani de Apucarana Paraná mandou para as gêmeas 60 reais para casa muito obrigado por você estar aqui junto com a gente é a nossa amiga Fátima Vieira a nossa amiga Fátima Vieira é ela mandou que a gente é muito obrigado é mas aqui foi uma doação que minha esposa foi que anotou eu gosto muito de falar o nome da cidade eu gosto de falar o nome do estado que a nossa amiga mora é a nossa amiga Fátima Vieira no próximo vídeo a gente vai estar falando o nome da sua do seu estado da sua cidade minha amiga ela mandou 150 reais para as gêmeas do casarão dizer muito obrigado Fátima Vieira, muito obrigada Obrigado, obrigado É a nossa amiga Divanete A nossa amiga Divanete Gomes de São Paulo Ela mandou para a casa Das nossas amigas gêmeas Ela mandou 250 reais É a nossa amiga Divanete Gomes Divanete Gomes de São Paulo Muito obrigada No papel desse tem uma anotação Que eu fiz, no primeiro papel que eu lhe dei Uma anotação que eu fiz Para É isso, vai virando o que você vai encontrando Dizer Eliane, você quer dizer obrigado, Eliane, para as nossas amigas Obrigado, né Aqui atrás Eliane Você lembra quanto nós tínhamos em caixa? Você lembra? Quatrocentos e poucos Quatrocentos e pouco, né Não, é aqui Eu tinha uma anotação bem aqui De trezentos e quarenta e sete reais Eu preciso confirmar que é esse mesmo Agora, essas doações que entrou agora Entrou quatrocentos e oitenta e cinco reais Certo? E... Então agora nós ficamos em caixa Oitocentos e trinta e dois reais É o dinheiro que nós temos em caixa Na minha anotação é lá Num envelopezinho Certo? Então a gente vai falar para nossas amigas Que no próximo vídeo A gente vai ver o que a gente vai comprando Porque a gente até falou que a gente vai Comprando material e vai encostando material Inclusive só não podemos comprar é cimento, viu? Mas os outros materiais, tudo podemos ser comprados E... E para a gente poder estar encostando material E ver aí como é que a gente vai dar início na casa, né? Quando, né? É Que a Eliane manda dizer que não tem ansiedade Não, mas porque a gente sabe que vai demorar Você sabe que vai demorar, né? Você está ciente disso, né? Porque nós trabalhamos com doação, né? Assim como pode demorar Pode ser também, pode ser rápido Nós temos, nós temos nesse trabalho Muitas pessoas boas É que nem eu sempre digo As pessoas já estão aqui Porque ela torce pelo alguém, você entendeu? Então se ela torcer pelo alguém É por isso que ela está aqui junto com a gente Né? E aí, você tem mais algo atrás, minha amiga? Só agradecer, né? Agradecer mesmo, né? As pessoas comentarem E as pessoas que estão doando também O carinho das pessoas E agradecer mais uma vez a dona... Como é o nome dela mesmo? Tati Pelo nosso bojo, meu aniversário A nossa amiga, bolo da Tati, né? A gente fica também feliz com isso, Eliane Porque esse foi um primeiro bolo Que você já esteve, né? Uma festinha, né? Não tem parente, né? Isso foi... A sua tia não veio, né? É, na nossa parte mais próxima É a nossa tia E ela não pode vir É o parente mais próximo Você tem ela, né? É a tia de vocês Que essa tia delas é... É uma senhora que casou com o tio de vocês, né? Isso, que já faleceu Que já faleceu também É, mas ela mora aqui na região, né? Sim, mora aqui perto Mora perto, né? É... Infelizmente não deu pra ela vir Que seria muito bom se ela tivesse vindo Pra festa de vocês Que talvez teria sido melhor ainda Né, Eliane? Sim A nossa amiga, é... Bolo da Tati É de Cuiabá, né? Sim Ela, com certeza Ela ficou muito feliz De ver vocês Tipo assim O primeiro bolo A gente tá participando Junto com vocês, né? Uma felicidade enorme Pra gente, viu? Mas é isso aí, olha As nossas amigas Que estão nos assistindo Nesse momento A gente, nos próximos vídeos A gente vai ver O que a gente vai fazer Com esse dinheiro Que tem caixa São 832 reais Que é pra gente Ver o que a gente compra De material Pra trazer O tijolo Não dá também Pra fazer A casinha Que a gente sempre fala Uma casinha pequena Uma casinha de 8 por 6 Nós sempre faz É 4 mil tijolos É 8 por 6 Então são Pega 4 mil tijolos A gente tem tudo Mais ou menos Uma tabela Do que possa pegar Nessa casa Viu, Eliane? E é isso aí A gente vai sair desse vídeo E dizer Muito obrigado Por você estar aqui Junto com a gente Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos E muitas pessoas Mandando mensagem De apoio Aqui pra nossas amigas A igreja do casarão A gente fica muito feliz Muito feliz com isso Né? Que isso A nossa amiga Realmente Se preocupa Viu, Eliane? É verdade Mas é bom Com esse trabalho Junto com essas pessoas As pessoas se preocupam Com a gente De todas as formas Viu? Que maravilha A Eliane Ela data hoje Tá um pouco com sono Né, Eliane? Não Tá com sono Não Tá lã? Porque ela é assim mesmo Né? É Mas já tomou Esse remédio direitinho Sim A gente vai sair desse vídeo Dizer muito obrigado A todos Se inscrevam no canal Venham estar com a gente Na corrente do bem E breve mais vídeo Tchau meninas Tchau Tchau Tchau